Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de paridades exóticas, muitos iniciantes mandam pra mim, Marcelão, o que é paridade exótica? Eu devo operar paridade exótica? Como que eu faço pra operar as paridades exóticas? Eu vou te ensinar justamente nesse vídeo. Eu vi esse caso, geralmente, na Hantec, né? Muitos clientes chegam na Hantec e pedem, ah, Hantec, vocês poderiam colocar o SDBRL? Geralmente, muitos clientes pedem o SDBRL na Hantec, inclusive, hoje tem o SDBRL na Hantec, é que é considerado uma paridade exótica. O que é o SDBRL? Você tem o dólar e o real. O BRL é o nosso janjas, 15 janjas, 20 janjas, 30 janjas, 50 janjas, e a nossa moedinha é o real. O que acontece com a paridade exótica? O que é uma paridade exótica? Primeiro você pega um país extremamente desenvolvido ali, como o dólar, por exemplo, dos Estados Unidos, e um país emergente ali, não tão desenvolvido, um país geralmente pobre, é uma paridade, uma moeda não tão forte assim, é uma paridade exótica. Tá, as desvantagens da paridade exótica, geralmente o spread. Então, eu acho assim, muito, eu já vi muitos clientes pedindo, né, quando não tinha o SDBRL e os clientes enchiam realmente o saco, é pra poder a corretora colocar ali o SDBRL e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eles vão realmente operar o SDBRL pela corretora estrangeira? Se você vai operar o dólar contra o real, se é isso que você quer, a melhor coisa que você tem que fazer é operar ele no Brasil. Você abre a sua conta aqui numa corretora brasileira, qualquer corretora do Brasil, opere em reais e opere aqui no Brasil. Porque não faz sentido algum você operar em dólar por uma moeda aqui, por exemplo, uma moeda nacional, ou você operar em dólar em qualquer paridade exótica. Por quê? Essa operação vai ficar muito mais barata aqui no Brasil, entende? Muito mais barata aqui no Brasil. Hoje, pra você operar aqui, eu tô com a minha tela compartilhada, pra você operar aqui o SDBRL hoje, não só na Rantel, mas em qualquer corretora, tá? O spread da Rantel que é o mais baixo, quem quiser abrir a conta, clica no link aqui embaixo que tá na descrição. Aqui, ó, 800, ó, o SDBRL, tá vendo? 833 pontinho aqui de spread. Ou seja, se você for colocar 1.0, 1.0, a corretora vai te cobrar 833 dólares, só pra você abrir essa ordem, essa é a corretagem da corretora, 833 dólares, quase 4 mil reais, só pra você abrir uma ordem com um lote de 1.0. Ah, não, aí não, aí eles tapam no... Aí você pega aqui o Eurodólar, né, é 20 dolinhas de spread, com a mesma parte de 1.0. Além do que, né, o Eurodólar é muito mais legal de operar. Se você for abrir uma ordem no Eurodólar com o mesmo lote de 1.0, o spread é 20 dólares, 20 pontinhos de spread, 20 dólares. Se você for abrir com o mesmo lote no SDBRL, a gente tá falando aí, é 833 dólares. E é muito caro pra abrir essa ordem, só por isso, só por esse fato, já não vale a pena você operar. E eu já vi muitas pessoas operando, por exemplo, é o SD com peso mexicano, deixa eu ver se tem aqui outra paridade, ó, aqui tem algumas na Hantec, tá? Na Hantec aqui tem algumas, ó. Aqui você vê aqui, por exemplo, ó, 577, que é o Florinho Úngaro, 17.877 pontos do Eurodólar aqui, que é o Florinho Úngaro. Então a gente tem outros exemplos aqui, né, o SD Zaro, por exemplo, o SD peso mexicano, Liras Túrica. Quando você vê isso aqui no seu observador aqui, né, cara, não vale a pena, aqui, ó, peso mexicano, ó, 1.200 pontos. Olha como é que eu sigo isso aqui, tá vendo, ó? É outro aqui, ó, o Euro TRY aqui, ó, que é o Liras Túrica, 5.406 pontos. Se você for abrir um lote de 1.0 aqui, isso tá f***, meu irmão. Vai dar 5.000 doleta aqui só pra você abrir a ordem, entendeu? Até você ficar no lucro aqui, é que não tem condição nenhuma. Porque não vai, não vai ter como não, cara. É, então o spread não vai fazer você valer a pena operar. Tem outros fatores também que eu vou mencionar agora nesse vídeo. Um deles são a alta volatilidade. Se a gente for pensar em alta volatilidade, muitas pessoas pensam assim, pô, se eu tenho ali um país extremamente potente, nem um país extremamente rico, contra um ativo que é emergente, fraco, essa moeda de cá, né, que é a cotação, não tem poder nenhum sobre a base. Então, automaticamente, o gênio pode pensar assim, pô, é só comprar, deixar rolando, porque ali é alta eterna. Beleza, mas o tempo que você vai ficar no lucro ali, a ordem não vai valer a pena, entendeu? Isso faz com que essas paridades estejam, teoricamente, extremamente previsíveis, entende? Esse é um dos grandes motivos que hoje, por exemplo, eu não invisto no Brasil, e eu não tenho dinheiro investido no Brasil, eu não tenho nada no Brasil. Eu tenho só pra pagar as contas no Itaú, só pra pagar as contas, eu tenho 500 reais pra pagar as contas, entendeu? Eu não tenho dinheiro no Brasil, por quê? Porque, infelizmente, o dinheiro do Brasil é real. Sempre com aquela mulher de cabelos ondulados, sem expressão. E eu sou um investidor em dólar, eu opero no mercado em dólar, eu não tenho porquê desvalorizar o meu ganho. Eu só trago pro Brasil exatamente o que eu tenho que gastar. Hoje eu não invisto no Brasil justamente por eu estar operando numa base muito forte e não valia a pena eu transformar esse dinheiro em reais e investir aqui e deixar esse dinheiro aqui no longo prazo. Levando em consideração que desde quando o real foi criado, foi só a alta. Nunca tivemos queda. Quando ele sai dos dois e vai pros três, ele não volta nunca mais. Dos quatro pros cinco, não volta nunca mais. Dos cinco, ele foi na pandemia seis, sete e acabou voltando. Mas dos quatro, eu posso garantir, nunca mais volta. Agora tá cinco e cinquenta. Depois que ele for nos seis e chegar a seis e pouco, dentro da normalidade, que é o que pode acontecer, ele não volta mais nos cinco. E assim por aí vai. Quanto que vai estar o dólar real daqui a três, quatro, cinco anos, entendeu? Possivelmente mais caro do que tá hoje. Então a qualquer momento que você comprar tá bom demais. A paridade exótica também tem ali menos nitidez, menos participantes no mercado, ou seja, menos mãos podem movimentar melhor o preço. Isso deixa o mercado ali meio hostil, né? As operações em análise gráfica, ou qualquer tipo de análise, não tem tanta qualidade assim, entendeu? É difícil até analisar gráfico, né? Nesse tipo de qualidade. Geralmente não tem nem velas muito bem formadas ali, porque a gente não tem participante ali na grade de morir das vezes. O que não é o caso do SDBRL, por exemplo, que é real. Se você quiser operar, tem gente que opera o dólar no Brasil e tá tudo certo. Ainda é um mercado, ainda no meu ponto de vista é operável. Tem uns aí que não dá nem pra operar, entendeu? Então a gente teria ali um lado de vantagem que seria, né? As tendências de longo prazo e as oportunidades de lucro. Porque se você, por exemplo, pegando o SDBRL e fala, pô, o Marcelo falou que sua porra nunca mais desce, é só alta, é só alta, é só alta. Então de médio e longo prazo, você pode ali estar apostando e com certeza ali vai obter ganho. Mas o spread ali, o que a corretora vai cobrar, e até a sua taxa de permanência ali pra ficar na ordem, vai deixar a sua ordem inviável. Então até pensando dessa forma, eu volto naquela linha de raciocínio pra tendência de longo prazo. Se a minha ideia é a desvalorização da cotação nessa paridade exótica, automaticamente eu tenho que estar enchendo o bolso na base, que é o que eu faço hoje, que é não ter reais, não ter janjas, né? E tá aumentando meus investimentos e meu patrimônio em dólar, que é o que eu faço hoje. E são as vantagens, né? Elas não são tão bacanas aí em relação às desvantagens. Se a gente for pegar ali, né, vantagens e desvantagens, eu só tenho desvantagens. E esse é um vídeo muito importante, porque eu realmente vejo pessoas operando, principalmente o SDBRL, muita gente opera. Eu não sei como vocês conseguem, o 830 pontos de spread é pro spread, é pro spread, né? Olha essa violona aqui, bicho. Rapaz, meu chão. Não sei se é pau cortada. Olha o Kid Vergara, vamos mostrar. Dá pra mostrar pra eles isso aqui, mano? Olha isso aqui, eu tô falando aqui, eu tô meio suso, meu irmão. Tá filmando, tá filmando. Você mostra pra eles isso aqui. P***, que pariu. Kid bengala que eu tomei um suso aqui, velho. Uma velhinha no M1 de 2 mil pontos aqui, acontecendo aqui. Então assim, em relação à vantagem e desvantagem, a gente só tem desvantagem, entendeu? É um vídeo muito mais pra alertar pra vocês aí. Não operem em paridade exótica. Pessoal, a gente tem Shaw SD, Eurodólar, como eu falei, Eurodólar, 19 pontinhos de spread, entendeu? Eurodólar, Shaw SD, GBPUSD, USDJPY, você não precisa gastar o seu tempo ali no Forex operando paridades menores. Só pegue a Fórmula 1, entendeu? Que é o top rank ali. Eu ficaria com Shaw, Eurodólar, GBP, UST, UST, JPY, Eurodólar, e por aí vai. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e cuidado aqui de pegar, hein? Vamos que vamos. P.I. 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 P.I.